Santo Santo, vem para me abençoar É meu jeito de orar Vem soprar esta canção Eu não tenho mais papel E a caneta já secou Minha sina, sina, sim Na oficina do cantor Eu estou, estou, estou O sentido da vida não sei A verdade é mentira, jurei Tinha medo da morte, mas eu te disse bom dia E cantei, cantei Ó Divino Espírito Santo Vem para me abençoar É meu jeito de orar Vem soprar esta canção Eu não tenho mais papel E a caneta já secou Minha sina, sina, sim Na oficina do cantor É meu jeito de orar Eu estou, 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 estou Obrigado.